Na apresentação do tema da campanha da fraternidade no ano que vem, o presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Geraldo Lírio Rocha, falou também sobre política e defendeu a discussão do aborto durante a campanha eleitoral. Dom Geraldo voltou a afirmar que a CNBB não apoia nenhum candidato, mas que as dioceses têm o direito e o dever de orientar os fiéis a basear a decisão do voto nos valores cristãos. Foi a quarta manifestação da CNBB durante o período eleitoral. A igreja nega que esteja se intrometendo na eleição e procurou não deixar dúvidas sobre a posição em relação ao aborto. A posição da igreja sobre isso é inegociável. Por quê? Não é porque a igreja é de oposição, não é porque a igreja é da oposição a isso ou aquilo, porque a igreja é a favor da vida. A palavra parto está no cartaz da campanha da fraternidade do ano que vem, sendo que o tema é aquecimento global. A CNBB afirma que a escolha foi feita há mais de um ano e, portanto, não estaria ligada à importância que o tema aborto ganhou nesta campanha. Sobre o tom negativo da campanha eleitoral, com troca de acusações entre os candidatos, o presidente da entidade disse que é preciso resgatar o bom senso. A CNBB reafirmou que não orienta o voto em nenhum partido ou candidato, mas que não pode impedir que bispos das dioceses espalhadas pelo país tornem públicas suas preferências pessoais. Para a entidade, o fato de o Brasil ser um Estado laico sem uma religião oficial não impede qualquer manifestação ideológica. O Estado laico permite que, no seu espaço, todas as denominações religiosas possam ter os mesmos direitos e as mesmas condições de expressar os seus ensinamentos, expressar o seu culto, é uma coisa garantida, inclusive, na Constituição, e se organizar. Então, o que não se pode fazer é querer silenciar a Igreja como se ela não pudesse manifestar a sua posição.